Se você nasceu ou se converteu nos últimos 20 anos, a probabilidade de você não saber absolutamente nada do que é o Evangelho é muito grande. Fomos catequizados, influenciados por Kenneth Reagan. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. 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 A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. Eu vou pedir que você semeie uma oferta debaixo desta profecia. Vou pedir que você semeie 500 reais. Muitos de vocês vão aumentar o nível da sua fé. Você vai fazer mil reais. Alguns de vocês vão semear 5 mil. Alguns de vocês vão semear 10 mil. Se prepare para uma oferta debaixo da sua vida. Pessoas que desconhecem o evangelho. incutiram no evangelho. No evangelho. Você cresceu. Você cresceu vendo homens derrubar pessoas no chão. um são do riso. Um são do riso. Dente de ouro. Um modelo de culto. Eu acredito que sobe para Deus como algo podre. Fétimo. Como está em Amós 5. Não posso suportar seus sacrifícios. Suas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Afasta de mim o estrépido dos seus cânticos. Porque eu não posso ouvir as melodias dos seus instrumentos. Eu posso falar nome? Hein pastor? Eu posso falar nome? Sabe por que que eu vou falar nome? Porque teve um homem que comia mel silvestre e gafanhoto. E chegou diante de um rei e disse. Herodes Antipas. A mulher que você está pertence ao seu irmão Felipe de Itureia. Você está adultério. Eu digo uma coisa. Nós não podemos falar nome? Nós vamos assistir eles roubarem, matarem e destruir. Não vamos fazer nada. Nós vamos assistir eles falsificarem a graça. Chupar os ossos das ovelhas. Vamos assistir eles destruindo e levando Cristo ao vitupério. Esmagando a graça. Corrompendo o evangelho. Vamos ficar quietos. Eles estão ofendendo a santidade de Deus. São lobos. Temos que expor sim. E nós aqui estamos dispostos a ficar calados. Desde que apresentem justificativas bíblicas coerentes. Acredito que isso é impossível. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti